Os locais de prova já se encontram disponíveis no site do participante, na página do INEP e também pelo aplicativo do ENEM 2016. Os locais de prova foram todos definidos durante o período de inscrição. Neste momento, não é mais possível mudar o local de prova. Todos os candidatos devem elevar um documento de identificação oficial, ou seja, carteira de identidade, carteira de motorista ou carteira de categoria profissional, aqueles documentos que são aceitos como documento oficial de identificação. Caso ele tenha tido seus documentos extraviados, se ele tiver uma ocorrência com prazo de até seis meses, ele poderá ser identificado com essa ocorrência. Neste final de semana, 5 e 6 de novembro, é dia de ENEM. Não perca a sua chance. O ENEM é mais do que uma prova. É um canal de oportunidades. Portões estarão abertos às 12 horas, com fechamento às 13 horas. Esperamos por todos lá.